Faltam 648 dias para o Pan-Americano de 2007. A seleção brasileira de ginástica já treina no Rio para o pré-Pan no fim de semana. E de olho nos atletas, alguns futuros campeões. Elas ainda estão engatinhando. Alguns obstáculos ainda são muito difíceis. Mas o desafio de superar os exercícios é o que move essas crianças. Helena, de 7 anos, leva a sério. Pulo, subindo a corda, qualquer coisa. Mais de tudo. Bárbara também começou muito nova. Aos 13 anos, a estudante se esforça para um dia chegar ao pódio. Mora com os pais em Santa Cruz, na Zona Oeste. E mesmo sem patrocínio, corre atrás do sonho. A jovem atleta é presença garantida no pré-Pan no Ginástica Artística, marcado para este sábado no Rio. Desta vez, ainda como espectadora. Qual é o seu sonho? Ser uma grande atleta, competir muitas vezes, ser da seleção. No Rio Centro, os locais de competição estão quase prontos. O evento vai reunir aproximadamente 250 atletas e técnicos de 17 dos 22 países que formam a Organização Pan-Americana de Ginástica. A equipe dos Estados Unidos vem completa. Até a próxima sexta-feira, as equipes masculina e feminina vão treinar aqui mesmo no Rio Centro. E essa é uma oportunidade especial, porque em 2007, esse mesmo grupo tem um encontro marcado, nesse mesmo pavilhão. E no fim de semana, eles já podem ter vaga garantida no Pan. O evento, além de preparatório, é também classificatório para a competição. Eu acho uma oportunidade que eu tenho que aproveitar ao máximo, tentar me destacar ao máximo dentro do meu potencial e fazer de tudo para chegar em 2007.